A polêmica imagem traz Bolsonaro com um corte de cabelo similar ao adotado por Hitler e o mesmo tipo de bigode usado pelo nazista, só que formado pela palavra genocida. A revista também chamou o presidente brasileiro de mercador da morte. Meus amigos, inacreditável, não? Um presidente da república do nosso país ser chamado de mercador da morte por uma das mais importantes revistas semanais que nós temos no Brasil. Comparado ao Hitler, alguém que construiu campos de concentração para matar as pessoas na Alemanha na época do nazismo. Essa é a capa de uma das principais revistas do Brasil nesse final de semana. Esse é o presidente que nós temos hoje dirigindo o nosso país. Bolsonaro, que não comprou as vacinas deliberadamente, que falou que era uma gripezinha, questionou a eficácia das máscaras, suspendeu o auxílio emergencial, não ajudou os pequenos comerciantes, as pequenas empresas, empresas familiares, não ajudou os trabalhadores. O Brasil está hoje com 50 milhões de desempregados. É isso mesmo. Com 20 milhões de brasileiros passando fome. E ele só pensa em voto impresso e em vender o patrimônio do nosso país, como disse semana passada em relação a nossa querida Petrobras. Bolsonaro quer vender a Petrobras. Por isso, fora Bolsonaro, impeachment já.